Sem querer Te perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofrer Amor Me senti traído e traído Fui cruel Sem saber que entre o bem E o mal Deus criou um laço forte Um nó E quem viverá Um lado Só A paixão veio assim Afluente e sem fim E o que não deságua Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Esse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é a vez do mar Qual de nós Foi buscar o que já viu Partir Quis gritar, mas segurou A voz Quis chorar, mas conseguiu Sorrir A paixão Veio assim Afluente e sem fim E o que não deságua Eu Aprendi Com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Que o encontro das águas Que o encontro das águas A paixão A paixão Veio assim Afluente e sem fim Afluente e sem fim Afluente e sem fim E o que não deságua Eu Aprendi Com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Quem eu sou Pra querer Entender Entender O amor Quem eu sou Pra querer Entender 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 O amor Que o encontro das águas Eu sou O amor Oh, oh, oh